olá galera tudo bem vou fazer uma transferência do banco caixa para um outro banco no meu caso eu vou fazer do meu banco caixa para o banco do brasil e estou usando uma conta poupança certo para fazer essa operação vocês vão ter que cadastrar login e senha no site da caixa beleza e baixar o app como eu estou fazendo pelo celular que vão baixar um app e vai em primeiro acesso e seguir aqui as opções que vão liberar o aplicativo para você beleza então vou logar aqui eu loguei aqui com a senha e login que eu fiz pela internet beleza e como vocês podem ver aqui em cima é meu meu saldo é 106 reais e eu vou clicar aqui em transferências para outros bancos e instituições a segunda opção aqui e doc beleza vou clicar em doc e feito isso abrir essa essa segunda janela aqui é da transferência beleza vocês vão digitar o banco aqui que vocês querem banco agência agência com dígito e conta com dígito nessa outra opção que vocês estão vendo eu passando o dedo aí aqui em nome vocês vão digitar o nome completo da pessoa no carro no qual vocês vocês vão fazer a transferência ou se for para vocês medo de uma outra conta como vai ser no meu caso vou digitar meu nome completo o cpf sempre vão deixar a finalidade vai sempre vai ser crédito em conta corrente apesar da conta ser poupança no meu caso aqui beleza mas sempre vai ser essa opção aqui o valor da transferência o valor do doc que identificação da transferência ah rafael é essa identificação como que é isso daí isso aqui vocês escrevem o que vocês quiserem aqui para identificar a transferência de vocês beleza no meu caso como vai ser uma conta é para uma transferência para o banco do brasil vou escrever que banco do brasil no meu caso quiser escrever o nome escrever escrever alguma data alguma coisa colocar alguma data e fica a critério de vocês no meu caso hoje é um 21 do 8 de 2017 com vocês podem ver que eu quero que a transferência seja feita hoje beleza então vai é a transferência vai ser feita hoje beleza ela pode ser feita hoje e cair amanhã na conta beleza não quer dizer que vai vai ser feita hoje vai cair hoje não geralmente demora 24 horas aí é para cair na conta ou então vocês podem clicar aqui em agendar é doc para digital vocês podem ajudar aqui a transferência para outro dia se vocês fizerem beleza feito isso é só clicar em continuar aqui então vou digitar aqui é vou preencher os dados aqui vou mostrar para vocês como que fica beleza então galera vai ficar exatamente dessa maneira aqui no meu caso né vocês vão digitar aqui o banco eu vou clicar nessa setinha aqui até uma setinha aqui ó vou clicar nessa setinha aqui vai aparecer os bancos você seleciona o banco que vocês querem fazer a transferência no meu caso vai ser o banco do brasil e o banco do brasil e o banco do brasil se identifica como 001 banco do brasil s a certo a agência minha do banco do brasil é cinco meia sete nove dígito zero e a conta é oito um sete dois cinco dois dígito dois aí é que vocês vão colocar aí é é dessa maneira aí é mais é para a conta que vocês vão fazer eu a transferência beleza meu caso vai ser para para minha outra conta eu coloquei meu nome completo aqui vou colocar o cpf aqui não vou colocar aqui agora porque é dado pessoal certo crédito em conta corrente finalidade sempre vai ser nessa é essa opção aqui deixa na conta corrente valor no meu caso eu vou transferir o valor de 106 e identificação como eu falei para vocês vocês colocam o que vocês quiserem identificação no meu caso eu vou transferir para o banco do brasil coloquei banco do brasil para identificar esse essa transferência aqui certo após eu coloquei aqui tá faltando cpf eu coloquei o cpf e vou colocar e clicar em continuar beleza é feito isso clicar em continuar vai aparecer todas essas opções aqui que eu digitei só que uma debaixo da outra é para mim confirmar o nome completo cpf agência e conta feito isso vou clicar em confirmar beleza 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 feito isso galera rolando para cima aqui ó é meus dados estão todos aqui em cima eu já confirmei vou digitar confirmar com a minha assinatura eletrônica aqui beleza assinatura eletrônica é quando vocês vão fazer forem fazer o cadastro pela primeira vez para liberar o aplicativo na nos no banho no site do banco do da caixa eles vão te passar uma assinatura eletrônica beleza então vou digitar ela aqui digitei vou confirmar beleza no botão laranjado pronto galera feito a transferência feito isso vai aparecer lá você já viu que já desapareceu é os 106 reais aqui e apareceu também acreditado na na conta do banco do brasil é no dia seguinte no caso amanhã lembra que eu falei com vocês que desconta no mesmo dia é desconta hoje pode cair até 24 horas é isso aí se tivesse feito a transferência mais cedo poderia até cair hoje mesmo mas é como já são quatro horas da tarde vai cair amanhã e geralmente sempre cai no dia seguinte mesmo beleza espero ter ajudado vocês e se inscreva no canal dá um like no vídeo e para convites do nubank da disco que são cartões da de crédito sem anuidade se inscreva no canal dá um like no vídeo e manda o o e-mail é no whatsapp né que vai ficar na descrição aí beleza então fui até mais espero ter ajudado vocês aí tchau e aí